Olá, maravilhosos do YouTube! E aí, galerinha? Tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, caiu aqui de Chico Paraguas no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jai França e, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra quem já conhece esse canal, já acompanha, sabe que eu faço diário da obra, gente, pra quem quiser. Dá uma olhadinha aí, se você tem um amigo que tá construindo alguém da família, já aproveita. Dá uma olhadinha aí que tem desde o início, gente, desde a sapatinha daqui, dessa construção da casa aí, certo? E o que eu queria falar pra vocês, gente? Repara só. Aqui embaixo a gente ainda tá numa kitnet, né? A gente fez um... Dá uma olhadinha aí no vídeo que vocês vão acompanhar, ok? Mas a gente já começou a fazer lá em cima, em breve vocês vão ver o diário da obra lá de cima, na casa de cima, certo? Então, hoje, esse vídeo, como já está aí, eu vou fazer o unboxing de uma TV, Smart TV, 42 polegadas da Philpour, certo? Ela vem com dois cabos USB, HDMI e... O que mais, amor? Sistema Roku? Eu não sei o que é isso, o Johnny sabe, que é o meu esposo, mas ele não vai falar agora, então, tipo assim, deixar pra próxima, tá, gente? Mas eu vou fazer o unboxing ali, e aí a gente vai explicando aos poucos, ele vai botar ali, vai infigurar ali na parede. A gente comprou as buchas, os parafusos, e aí agora nós vamos instalar ela, porque a outra TV, ela fica ali, tá vendo, gente? Só que essa parede, infelizmente, tá tendo infiltração, porque a laje, quando a gente foi compadre, teve um probleminha e... Ah, justamente a varanda do nosso quarto não conseguiu bater a laje, porque teve um problema aqui, uma viga cedê. Aí agora a gente tá arrumando ainda a viga, e aí justamente nesse lugar, que é onde começa a varanda do quarto da gente, vaza água nessa parede, e aí o que que acontece? A televisão pifou, parou. Aí a gente teve que comprar uma outra televisão. Então, eu vou mostrar pra vocês, olha só, gente, agora o nosso novo bebê, repara, não repara, gente, a bagunça aqui em casa, tá assim, é uma bagunça danada, né? Porque, como eu falei pra vocês, a gente mora ainda numa kitnet pequena, duas pessoas, investidora vai terminar de arrumar lá em cima, a pôr da minha filha vai vir morar aqui em casa, porque ela está ainda na casa da tia. Vou mostrar pra vocês, ok? Aguarde. Ah, se inscreve no canal, deixa o like, curte, compartilha esse vídeo com algum amigo de vocês. Se tá tendo alguma dúvida, a gente tava em dúvida, gente, entre a AOC de 43 polegadas e entre a Fico de 42 polegadas. Aí meu marido leu as especificações, olhou no YouTube direitinho, e aí a gente preferiu comprar com um pouco menos de polegada, no caso de 43 pra 42, mas compramos a Fico justamente por causa de algumas coisas que tem a mais nessa TV, ok? E aí eu coloquei a comunha. Olha só, a gente já escolheu o Pico. Caiu, gente, o controle e algumas coisinhas que vem nele. Olha só, Serena e Fred. Fredinho e Serena. Fredinho! Fred! Dessa vez, gente, a gente resolveu colocar ali, agora, a TV bem mais próxima aqui da cama, porque também a outra TV ficava muito longe. E aí também dá pra gente assistir e ficar olhando lá pra fora. Olha só. Olha só, a galerinha já foi instalada a nossa TV. Isso mesmo. Agora ela tá ligando pela primeira vez. Já está na parede, né, de onde se colocou. E agora vamos começar. Deixa eu ver se o controle vai funcionar aqui, porque eu coloquei uma pilha. Não sei se ele vai funcionar, né? Vamos lá. Olha! Funcionou. Configurar para uso doméstico. E agora, amor, sem fio, confio, conectar-se a internet, mas confio com... Sem fio. Como é que é essa? Configurar nova. Pronto, agora nós vamos configurar. Achou alguma coisa? Achei! Vou botar nesse aqui. E agora eu vou botar a senha, gente, mas eu não vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau.